Próximo! É, eu não aguento mais. A gente precisa de mais segurança, o país tá quebrado. Mas alguma coisa dentro de mim me diz que vai dar merda. Não, não, não. Tô aqui é pra tirar o PT. Tô aqui contra a corrupção. Chega! A gente precisa mudar. Mas... mudar pra um cara que diz que negro é gado? O afrodescendente, mais leve lá, pesando a sete arrombos. Que tem orgulho do filho não gostar de negro? Se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Ô, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Os povos terríveis que meus filhos foram muito bem educados. Ele chamou uma mulher de vagabunda e ainda disse que não estupraria ela, porque ela não merece. Ah, vagabunda! Ainda defende que mulher tem que ganhar menos do que um homem. Eu não empregaria com meu salário. Agora tem muita mulher que é competente. Eu acho que essa é igual. Tem muita mulher que é competente. Ele diz que é cristão, mas fala tanto em matar, em armar o povo, em tortura. Dizendo isso sempre com tanta violência. O pessoal vai mudar. Infelizmente, com um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Será mesmo que eu preciso de tanto ódio para me sentir segura? Será mesmo que vai dar certo? Qualquer um poder ter uma arma. Tem que defender de mim? Todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Eu vou tacar a carta branca para o policial matar. Cadê o amor, meu Deus, que Jesus pregou e que ele diz que segue? O outro pelo menos já foi prefeito, trabalhou na educação, foi ministro. E minha pequena só está na faculdade por causa desse bendito pró-UNI que eu vi, que foi ele que criou. O Brasil que eu sonho, o Brasil que eu vivi, como ministro da educação, é o Brasil de trabalho e educação para todos. Esse Haddad é mais tranquilão. O professor sabe conversar. Mas porra, tinha que ser do PT. Se bem que o bárbaro do lar não fugiu da pena, está pagando o que deve. E na real, foi na época dele que a gente conseguiu financiar nossa casinha. Programas como Minha Casa Minha Vida, quase 3 milhões de moradias entregues, fortalece a família. Melhor eu votar no Haddad e ficar de olho, em cima, no pé. Se fizer besteira, a gente tira. E pelo menos é o que tem mais experiência. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Não voto em quem diz que não acredita no meu voto. Esse espaço aqui é meu. Se você fosse hoje o presidente da república, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Golpe não. Meu voto vai pra quem quer que eu continue votando, vai pra quem aceita que eu seja contra e que respeite a minha vontade de ir pra rua, caso eu não fique satisfeito. Eu sempre fui um amante da liberdade, um amante da democracia. Meu voto é pela democracia. Reino de um Studioformador por Marx Co- pandemática. Amém.